O terceiro voo do voo, é isso aí gurisão, tem que voar, o Marcos, voo, voo, aproximação, pra pousar. Ah moleque, fica em pé véi. Fala voo, fala pra ele agora, falou que tu ia pousar longe. Ei, ei, não comprei mais terreno. Fala voo, meu voo foi tranquilo? Tranquilinho, bom pra caramba, sustentado. Parabéns voo, show de bola.